Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 novamente e dessa vez eu trago uma coisa muito épica para vocês. Não é uma atualização, mas como vocês já sabem, está aí no título Mod com Carnotauro Filhote. Sim, a gente tem Carnotauro Filhote aqui no Jurassic Evolution 2. Quem falou que não teria aí ó? Agora a gente tem. Tudo bem que é mod, né? Mas vamos ver como aqui o pessoal fez, se vai estar épico. Eu já vou dizer aqui que ele vai substituir o Omalocéfalo, então ele será um herbívoro, infelizmente. E aí você pode se perguntar, Russell, ele sendo herbívoro, então os carnívoros, assim como o Carnotauro, não irão devorar o Filhote de Carnotauro? E eu respondo para vocês. Sim. Vai acontecer isso, infelizmente. Felizmente, eles têm no próprio mod um jeito para burlar isso, ao qual o dinossauro, no caso o Omalocéfalo, ele vai poder comer carne e não vai ser devorado pelos carnívoros. Porém, eu não consegui habilitar aqui no jogo, acredito eu que eles vão ter que arrumar isso aí, pelo menos até a data desse vídeo, ele ainda está bugado. Então, infelizmente, a gente vai ter aqui carnívoros devorando os filhotes de Carnotauro, assim como o próprio Carnotauro. Vai ser legal porque a gente vai fazer um pega-pega aqui ó. Se pegar, já era. É pega-come, né, no caso. Vamos soltar os Omalocéfaloos, coloquei várias skins e vamos ver aqui, vou ver junto com vocês para falar a verdade. E vambora, liberando aqui os filhotes de Carnotauro. Olha o filhotinho, galera, que bonitinho. Olha só, temos agora os filhotinhos de Carnotauro, vamos liberar todos sim, uma galera vamos liberar aqui. E aí depois, posteriormente, a gente libera os Carnotauros adultos, né. Olha só que bonitinhos. Ah, galera, muito bonitinho, sério. Vamos liberar aqui os Carnotauros, desse outro lado tem mais, vamos ver. E aí, comente também qual skin aqui você mais gostou. A verdinha, tem alguns que são bem diferentes dos outros aqui, pelo que eu vi. Vamos liberar também o Espinossauro aqui, ó, vai ser sinistro. Vamos chegar mais pertinho aqui agora. Eu vou até colocar aqui, ó, primeira pessoa. Caraca, saca só esse bando aqui de Carnotauros filhotes. Olha isso aqui, gostei disso aqui, ó. Ó, bonito, galera. Bonitinho isso aqui. Comente aí qual skin você mais gostou. Olha isso aqui que tem a cabeça vermelha, ó. E ele já tem um corpo mais acinzentado. Bem legal, galera, bem legal. Vamos correr aqui pra esse lado, vamos ver. Olha só, tem um mais cinzinho aqui. Tem um verdão. Ó, esse aqui é maneiro. Eu não curto muito verde, mas gostei dessa tonalidade esmeralda aí. Aqui tem outro verdinho mais claro. Um mais amarelinho aqui. Beleza, eles já estão entrando aqui pra dentro da floresta. Vamos realizar aqui a brincadeira, né, de pega-come. Ao qual os carnívoros vão chegar e devorar tudo. E eu não sei por que que tá aparecendo. Ah, olha só, acabou o combustível aqui. Que viagem é essa, galera? Deixa eu arrumar aqui, rapidão. Pronto, galera, arrumei aqui, ó. Trezentos agora. Quero ver dar problema aqui, ó. A gente, ah, uh! Peito ao pai. Beleza, tem mais carnotauros aqui saindo. Mais filhotinhos. Estão se espalhando. O bom é que vai ter bastante gente aqui pra sobreviver nas caçadas. Eita, nossa, olha aqui. Tá saindo, velho. Tá saindo. Tá saindo os carnívoros lá também, os carnotauros. Não que os outros não sejam, né, mas você sabe o que vai acontecer aqui. Ó, beleza. Olha o tamanho, olha aqui que bonitinho, galera. Ah, galera, muito legal. Comente aí se vocês querem ver também no nosso safari, no nosso vale encantado. Claro que lá eu vou esperar eles atualizarem, arrumarem isso aí, pros carnotauros não ficarem devorando o filhote, né? Então eu vou dar essa arrumadinha lá. Comente aí se você vai querer ver. Ó que legal, galera. Sério. Caraca, olha isso. Muito legal, galera. A filhotinha ali, ó, andando junto. Olha, nem parece que vai ser devorado daqui a um minuto. Já saiu ali também um espinossauro. Dá pra ver o tamanho do espino comparado até ao carnotauros, é bem maior. Imagina comparado aos filhotinhos. Vamos olhar meio de cima aqui, tem uns que se espalharam lá. Beleza, foram lá pra cima no caso. Olha só aqui. Vamos ver. Quem que a gente vai acompanhar aqui, ó. Vamos pegar um que tá perto aqui. Só na adrenalina. Aqui, ó, esse aqui. Ó, ele tá correndo aqui. Dá nem pra ver ele direito. Tá correndo a toda velocidade. E aí, pequenininho. O que que tu vai fazer? Olha ele aqui, ó. Ih, rapaz. Tá passando. Nossa, deu um grito na orelha. Parece que é filhote dele até, ó. A coloração é bem parecida. Caraca, maneiro. Ih, ó, bonitinho, lindo. Foi pra cá, se escondeu. Muito bom. Perfeito. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vamos ver. Tem alguém aqui que vai ser devorado. Daqui a pouco vai começar as atividades já. Eu coloquei algumas carcaças aqui, até pra eles não ficarem atacando direto os pequenos carnotauros filhotes. Então, eu espalhei aqui até, por exemplo, cabritossauros e carcaças mesmo, que ficam paradas. Só pra minimizar aqui as caçadas. Vai ter disputa territorial? Eu acho que vai ser. Ó, se encarando aqui. O outro tá loucaço. Eita, nossa. Cabeçada em cabeçada. E pulou pro lado ali. E fugiu. Você que era o líder? Não, não sei o que que era isso aqui. Não sei por que que teve batalha. Enfim, o carnotauros tá lutando contra o outro. Opa! Ih, rapaz. Tão disputando aqui pra quem é que vai ter a guarda dos filhotes. E acabou de ser devorado aqui um. Nossa, vamos ver. Nossa, um foi devorado aqui, galera. Um foi devorado. Eita, agora o espinossauro tá lutando. Tá uma loucura. Começou as caçadas aqui. Eu vou tentar ver de cima aqui, ó. Pra ver se algum filhotinho vai ser pego. Aqui tá tendo a batalha, né, do espino contra o carnotauro. Olha, deu uma mordida ali. Tá no 79%. Correu pra lá, beleza. Aí, ó. Tá, os outros filhotinhos estão correndo aqui desesperados. Beleza. Olha aqui, ele tá correndo. Vai pegar. Ali! Não, pegou. Já era, devorou, galera. Devorou. Comeu. E vocês perceberam também que eles não têm animação, né, de... Olha, se acariciando aqui, ó. Que eles não têm animação de devorando o filhote. O que é bom, né? Pelo menos poupa a gente de enxergar uma cena horrível. Que é o filhotinho sendo devorado. Mas isso aí, como eu falei antes, eles estão arrumando. Eu achei bem legal. Qual outro dinossauro vocês gostariam de ver aqui como filhotinhos? Tirantossauro Rex, Spinossauro, Aterbívoro também. Comente aí. E olha só eles correndo pra cá, ó. Caraca, muito maneiro, galera. Muito maneiro, sério. Ah, e tem uma coisa bem legal aqui, ó. Vocês podem ver que tem alguns detalhes a mais que eu coloquei. E nós temos um esqueleto de Spinossauro aqui, ó. Que bonito. Muito igual aquele do Jurassic World. Do primeiro filme, né? No caso, o álcool, o tiranossauro quebra. Quando passa no meio. Eu queria mostrar isso pra vocês. Mas, nosso ápice tá aqui, ó. Nessa galera de Carnotauro filhote que a gente tem. Comentem aí, claro, tudo o que vocês acharam aqui. O que gostariam que adicionassem, melhorassem na animação. Tipo assim, ó. Fiquei pensando agora. Imagina se eles colocassem um modo que o Carnotauro pegasse o filhote na boca e pudesse carregar, né? Seria basicamente uma animação diferente. Mas ia ser maneiro, né? Tipo pegar e carregar pro lado. Eita, nossa, eu vi o Carnotauro correndo aqui. Tá indo pra onde? Será que ele vai caçar algum? Não sei, tá correndo, ó. Nossa, vai pegar. Passou ali, deu um grito. Filhotinho tudo loucaço. Ah, eu acho que isso, ó. Caraca. O maluco passou correndo aqui pra dar o susto mesmo. Pra vandalizar. Ó, tá passando outro aqui. Eu acho que eles só querem, tipo... Só querem ir tomar... Uh, peraí, peraí. Espinossauro. É, o Espinossauro já tá lutando com o Carnotauro. Aí, ó, os Carnotauro tão protegendo os filhotes. Mais ou menos. Aí, tão se encarando. Deu uma mordida ali. E eu acho que o Cerato vai cair em algum momento. Porque ele tá lutando demais. Lutou lá no começo. E agora lutou de novo. Nem recuperou direito a vida. Ó, pronto. Mas conseguiu afastar esse aqui. O Carnotauro saiu bem machucado, ó. Bem machucado mesmo. Vamos dar uma olhada pra cá. Vamos ver. Tá, tem alguns aqui. Correndo pra lá. Ó, tem outros gritando ali. Beleza. Beleza. Muito bom. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Realmente. Então, comente aí o que vocês mais acharam legal aqui no nosso mod, né, no caso. Aqui no nosso safarizinho que a gente fez. Vocês curtiram aí qual o Carnotauro filhote, o que poderiam modificar. Deixe tudo aí nos comentários que eu vou ler e responder. E bora dialogar. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Até os próximos mods. Comente aí também o seu mod que você quer ver aqui. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti